Kika, por favor. Ó, vê pra mim quantos sapatos 37 entraram desse modelo aqui nessa planilha, por favor, tá? O que é que é isso, garota? O que foi? Tá de mal com a vida? Não tô de mal com a vida, tô de mal com você. De mal comigo? Mas o que eu fiz? Você não pergunta. Você me roubou o foguinho. Ah, é isso? A Kika, desculpa, meu bem, mas o foguinho nunca quis nada com você. E você nunca quis nada com ele. Agora tá aí toda oferecida só porque ele virou amigo do doutor Omar. Fingida, descarada. O que é isso? Que abuso é esse? Você não pode falar comigo assim não, tá, garota? Agora eu sou sua chefe imediata, tá? Eu sou subgerente dessa sessão. E cata essa imundice que você fez aqui. Minha chefe? Como é que é, Ellen? Você agora é subgerente? Pois é, Leona. E foi o próprio doutor Omar que me deu essa promoção. Então, você não vai me dar os parabéns? Se ele realmente fez isso, deve ser por causa dessa onda politicamente correta de colocar negro em cargo de chefia. Pelo menos agora você vai finalmente ter o gostinho de saber como é que você se sente, gente. Parabéns, Sub-Ellen. Vai rindo, vai sua vaca loura. Vai rindo que o que é teu tá guardado. Experimenta essa lagosta ao termidor, tá uma delícia. Eu sou funcionária. Eu não posso comer aqui. Você ainda não entendeu, Elenzinha? Você pode fazer o que você quiser, minha neguinha. Olha, agora me fala aí. Como é que foi ontem à noite? Como assim? Você não lembra? Ah, mas eu queria ouvir da sua boca. Foi bom. Você quer saber se foi bom? Foi maravilhoso. Eu nunca conheci um homem tão incansável, sabia? Você sabe pegar uma mulher de jeito, Foguinho. Aliás, você devia mudar seu nome pra Fogão. Na cama você é um fogão, sabia? Que bom que você gostou, Elenzinha. Ó, então se prepara porque hoje o seu fogão vai te pegar de jeito e vai te... Peraí, Fogão. Aqui não. Olha lá, olha quem tá vindo. Como tem embaçado. Muito bem, meu senhor. Não, fica à vontade. E aí, Foguinho, aprovou o nosso buffet? Ah, tá joinha. Ô, Omar, daqui a pouco eu vou passar lá na sua sala, tá? Tô te esperando. Tá bom. Não demore. Vai, cadê? Liga, liga. Ai, Foguinho, eu tô passada com essa sua amizade com o doutor Omar. Me conta melhor essa história. Na verdade é mais do que amizade, sabe, Elenzinha? Eu sou agora o assessor especial dele. Agora é assim, Foguinho falou, Omar Pasquinha assinou embaixo. É sério isso? Ai, me conta mais. Não, me conta tudo, Fogão, tudo. Foi assim, ó. Doutor Omar. Por que o Omar tá facilitando as coisas pra esse sujeito aí? Não sei, viu? Mas pelo que eu entendi foi por causa desse tal Foguinho aí que a Eren foi promovida. E o que que é? O velho resolveu entrar agora pro Exército da Salvação? Não, Estevam. Pelo jeito é treta, viu? E dá as boas. Ô, tem swing, hein? Você sabe bater numa bola, hein? Ah, que isso, Omar. Não precisa elogiar, não. Não tem ninguém vendo, não. Ó, mas mesmo assim, obrigado, hein? Você tá sendo meu fado padrinho. Aliás, o que que você falou pra ela, hein? Como é que você explicou esse negócio de ser meu amigo? Ah, eu disse pra ela que salvei de um acidente aí, que agora eu era seu assessor especial. Assessor especial? E até quando você pretende mentir pra ela? Até quando der. Mentira tem perna curta, mas vai longe. Mas você não se sente mal dela se aproximar de você só por interesse? Ah, quem me der as pessoas se aproximassem de mim por interesse? Melhor por interesse que nada. Tô vivendo uma experiência que é exatamente o contrário disso. É, porque antes as pessoas se aproximavam de mim porque tinham interesse, né? Gostavam de mim por interesse, era querido por interesse. Isso envenenou a minha alma, sabe? Me ressecou por dentro de uma maneira que... Você não pode fazer ideia, né? Agora não. Agora, sendo quem eu sou, é completamente diferente. É. Quando a Ellen souber quem eu sou, ela vai me dar um chute. Por que isso? Você acha que você é nada? É. É isso aí. Eu não sou nada. Não, como não? Você não sabe fazer alguma coisa? Esporte, algum trabalho, algum talento especial? Hum, eu sei dar laço em cadastro de tênis e sei fazer balão. Ah, e sabe mentir. Isso é bom, né? Você tem muita imaginação. Sabe mentir muito bem, tem imaginação, sim. Imaginação fértil. Quem sabe você pode me dar umas ideias boas com essa imaginação fértil. É. Olha, você pode ser meu assessor especial. Eu vou botar você em contato com os meus publicitários que fazem a divulgação da loja. Omar, um emprego sério? Um emprego sem ser quebra galho? Um emprego de verdade? Omar, obrigado. Um emprego de respeito, Omar. Não precisa agradecer. Não tá bom. Bom, agora você vai me dar licença que eu tenho uma missão secreta pra resolver. Vou ser sempre cheio de segredos, hein? Que perigo. É, a maior parte deles você já descobriu, não é verdade? É, eu tô cansado de segredos e mentiras, viu? Tudo que eu quero é me livrar deles. Meus e dos outros. Meus e dos outros.